Hoje a gente vai falar de desestressar. Em um dos vídeos anteriores, que você vai ver o balãozinho aí aparecendo, a gente falou sobre a importância de dormir cedo junto do pôr do sol, que é o que está acontecendo ali, seis da noite, sete da noite, oito da noite, no seu primeiro sono. Se você quiser assistir esse vídeo antes de voltar para cá, fica à vontade. Agora a gente vai falar de uma outra questão, que é como desacelerar a nossa mente, dado que a gente está acostumado a acender a luz, ficar no computador, ficar no celular e etc. Então, para a gente conseguir fazer com que a nossa mente desacelere um pouco, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um exercício muito simples de respiração. Você inspira. E aí vamos começar expirando pela boca. Quando você achar que acabou o ar, puxa o diafragma, essa parte de baixo, ali das costelas, para cima. Quando você tivesse, como é que é o nome disso? Engasgado, dado um soluço. Quem faz o soluço é o diafragma. De novo. Inspira. Inspira. Só da gente prolongar a expiração, a gente já tem um ganho considerável. Aqui, se você quiser, você pausa o vídeo e faz esse exercício oito vezes. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Cada vez procura expirar um pouco mais. Você vai começar a perceber que dá para usar o diafragma para expirar um pouco mais. Muito bem. Aí, depois de ter feito esse exercício, a gente vai começar a fazer esse processo de expiração pelo nariz. Só que você vai ver que não fica tão fácil expirar pelo nariz. Porque, digamos, o nosso nariz é mais bem projetado para expirar do que para expirar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a gente contraia um pouco a glote. Isso também é chamado de respiração oceânica, ou respiração ojai, no mundo do yoga. E você vai fazer um pouco aquele som do Darth Vader. Se você observar um bebê indo dormir, ou se você observar até um adulto, antes de pegar no sono, isso serve para você observar a tua esposa, o cachorro nem tanto, mas ele faz também. Você observa que esse processo de respiração, ele se torna mais proeminente na traqueia. E a traqueia, ela força um pouco um sistema, dentro do nosso sistema nervoso, chamado nervo vago. Que ajuda a gente a desacelerar o coração. Para o nosso nível de conversa aqui, esse nível de explicação está bom. Então, vamos fazer agora. É mais fácil a gente, no geral, fazer a inspiração. Que é como se a gente fosse coçar a garganta para tirar um pegarro. É mais ou menos isso, só que não tão forte. Agora, a expiração, você pode treinar fazendo e fechar a boca. Assopra. E faz como você estivesse fazendo. Sabe, cara de mal, cara de quem está brabo. Também serve essa explicação. Por que a gente está falando isso? Porque se você fizer o Ujjayi, ou essa respiração oceânica, vai ser muito mais fácil você prolongar a expiração. E o segredo maior do processo de desestresse é... Esse foi um bom nome para o vídeo. É expirar de uma maneira para além do natural. Então, vou inspirar e expirar. Eles ficam algo em torno de um, dois segundos para expirar. Algo em torno de um, dois segundos para expirar. Isso é um padrão normal. Ok? Agora, observa com o Ujjayi. Já foi um pouco mais. Agora, vamos expirar. Dobrou. Então, só pelo simples fato de você inspirar e expirar pelo Ujjayi, ele faz com que a sua expiração naturalmente tenda a ir para um lugar de dobro da sua inspiração. E se você fizer isso de olho fechado, você vai ver, deitado, sentado, recostado, que você vai começar a ter algum grau maior de relaxamento. E a sugestão para você é... Coloque uma música clássica, coloque uma música da Rênia, coloque algum mantra, qualquer música aqui, dominicana, que te relaxe. Pode ser ali cinco, dez minutos. E você fica fazendo essa primeira técnica de respiração. Ela é a mais natural de todas. Ela é a que a gente faz desde bebê. Mas ela tem um efeito muito poderoso sobre o nosso sistema nervoso. Porque ela, mecanicamente, aperta um botão no nosso cérebro. Se você gostou desse vídeo, dá seu comentário aí, que a gente tem mais estímulo para gravar outros. Porque tem muita coisa para ser falada a partir desse conteúdo. Só que, para isso, a gente precisa rodar a nossa maquininha do YouTube, certo? Você tem que dar o seu like, seu comentário, etc. Bom, então, dá uma olhada na playlist também. E aguardo vocês no próximo vídeo. Namastê. Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas talas finais, você tem um pouco mais de informação. E você também pode comentar, você também pode dar seu like e compartilhar. Que assim o YouTube saca que você gosta da gente e te manda mais novos vídeos. Namastê.